Música Isso mesmo Silveira, a ocorrência aconteceu na noite desta quinta-feira aqui na cidade de Chigurupi onde a polícia militar através da equipe da Força Tática e também da Agência Local de Inteligência apreenderam arma de fogo, drogas e também dinheiro. Eu vou conversar agora com o Sargento Alessandro da equipe da Força Tática do 4º Batalhão e ele vai explicar como que foi essa ocorrência. Então, Sargento, explica para a população grupiense como que vocês realizaram a apreensão dessa droga, dessa arma de fogo e também dessa grande quantidade de dinheiro. Boa noite, positivo. Através dessas denúncias anônimas, equipe de Força Tática e de Inteligência, nós realizamos a abordagem desse veículo suspeito nas proximidades do posto Ipiranga, no Trevo da Sete, onde foi encontrada uma porção análoga à maconha no interior do veículo e na abordagem tivemos informações que essa droga teria sido comprada na Rua 12, entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Deslocamos até o endereço, as equipes, e lá foi feita a abordagem do indivíduo que estaria saindo da residência com mais outras pessoas e de posse dele tinha uma arma de fogo, calibre 380, onde foi indagado e ele não quis dar muitas informações. Foi conduzido todos os envolvidos na ocorrência para a central de flagrante, onde foi feito o procedimento. Lembrando a importância da denúncia anônima, essa aproximação da população grupiense junto com as forças de segurança. Positivo, muito importante, essas informações sempre vêm acontecendo, o pessoal vem colaborando e a gente sempre conta com esse apoio da sociedade. E o batalhão operacional e a Força Tática e Serviço de Inteligência sempre vêm trabalhando em prol da sociedade e da segurança pública. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o sargento Alessandro, da Polícia Militar, da equipe da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar, aqui da região sul do estado de Tocantins. Nessa ocorrência foi apreendido mais de R$ 1.300, uma arma de fogo, pistola 380, munições, porções de cocaína e também um tablete de maconha. Eu volto com você nos estúdios, Silvério.